Música Vai, 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 vai Ivan, coitado do seu mano, coitado do seu Vá lembra, vare aí Ivan, vai roubar o Vá, vare aí Vá, vare aí Basta o dia, tia, vim mano A CIDADE NO BRASIL Essmile Olha a gente, olha a gente Olha a gente, olha a gente Acha essa... issmile Issmile Ahn! Ahn! Bravo, bravo, bravo! Wow! Alright, go for the Eight! Now we go! Let's just try it! Come on! What is that? Come on! Woo! Let's go! Yeah! Let's go. How was it? Yeah! Come on! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Begues! O que é isso? Eu sou o Brittany, o Brittany tem que estar. Fui! 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 Vai, tuas, vai! Não, não, não. ... ... ... ... ... ... ... 2, 2, 2 Isso não consegue ser mesmo Isamos corrigidos Vai chegar lá Obrigado.